E a gente volta da Sanfer, eu queria que você prestasse muita atenção ao que a gente pode passar. É muito importante, é uma chance, uma oportunidade maravilhosa, iluminada que a Sanfer está dando para você. Eles conveniaram com a Caixa Econômica Federal e estão fazendo um financiamento para você que quer construir, reformar ou manter a casa ampliar. O que você quer fazer em termos de construção. Então é assim, você pode pegar até 7 mil reais financiados em até 96 meses e fazer... Com juros de 3 a 7% ao ano, ao ano, não é ao mês não, é ao ano. Você já tinha ouvido falar um negócio maravilhoso desse? Pensou se construir a casinha dos seus sonhos? Você já pensou pegar a tua casa que está precisando de trocar as torneiras, os metais, o pis, de reformar, ampliar, fazer aquela parte a mais? Gente... Isso é para quem ganhar até 12 salários mínimos, não é complicado. Você precisa trazer o SIC, o RG, o comprovante de rendimento e o PTU do imóvel onde vai ser realizada a construção ou a repórter. A gente vai preencher tudo e encaminhar você a Caixa Econômica. Faz isso rapidinho? Já pensou você poder chegar na Sanfer? Poder gastar até 7 mil... Olha que é material que nós estamos... Pagar em até 96 meses com juros de 3 a 7% ao ano. Esse negócio é uma oportunidade que você não pode perder. Não perca, mas olha, mas nem pense em perder. Faz isso, tá? Se você quiser, dê um pulinho aqui na Sanfer, a gente faz no orçamento, explica melhor, dê direitinho, calcula a prestação sem compromisso. 0,800... 26 mil. Endereço? Dois endereços, uma no comecinho da rodovia dos imigrantes, a 100 metros do Avenida Subandeirantes, na pista do Centro de Santos, e outra 100 metros do metrô Jabaquara. Gente, é nota mil, não tenho o que dizer. É de Deus isso. Aproveita. Tem a ver. Tchau. 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 Tchau.